Vai, vai, vai Passou, passou, vai, vai 207, apoio 206, 207, acompanhamento marginal 207, 207 Vai voltar por aí Vai voltar por aí Vai voltar por aí Segura Caiu na central, caiu na central Caiu na central, caiu na central Caiu na central, caiu na central E aí É muita quantidade Eu vou perguntar que a vaga é tua É o peixe ali É muita quantidade Não tem muito O que é o meu veio O que? O que é o teu 하�bo? Só pode ir para o bordo aí O que é o teu 하�bo? E aí 100 metros depois a ponta o peixe ali E aí E aí E aí 207 Lotório E aí 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 Não, só pode ir para abordar, velho. O grupo que está lá. 100 metros depois é ponto de pique-lito, pô. Viu para ver aqui, tá? 207 rotórias.